O primeiro-ministro de Israel e prêmio Nobel da Paz, Itzhak Rabin, morre num atentado em Tel Aviv. Foram três tiros, dois atingiram o primeiro-ministro Rabin. Um grupo israelense assumiu a autoria do atentado. Estas imagens mostram o primeiro-ministro minutos antes dos disparos. Ele discursava no maior comício de apoio ao acordo de paz entre israelenses e palestinos. 120 mil pessoas na manifestação. O primeiro-ministro descia o palanque quando foi atingido. Um tiro pegou nas costas, o outro no braço. Itzhak Rabin foi levado imediatamente para um hospital em Tel Aviv, mas não resistiu à cirurgia de emergência. Um homem foi preso logo em seguida como principal suspeito do atentado. É um israelense de 25 anos que pertence a um grupo radical até hoje desconhecido das autoridades. Daqui a pouco, novas informações sobre o atentado e a repercussão no mundo.